Música Meus caros gamers, nós já trouxemos pra vocês diversas notícias revoltantes, inaceitáveis do mundo dos games ao longo dos últimos meses, né? A gente já trouxe diversos casos que são realmente de deixar qualquer um louco qualquer um que se importe com o mundo dos games louco mas olha, pouca coisa chega perto do nível de desonestidade mal-caratismo e safadeza dos desenvolvedores da publicidade que a gente vai trazer pra vocês hoje sério, a cara de pau desses caras de jogarem tão sujo ao ponto que fizeram com esses pequenos desenvolvedores india é realmente nojento e na boa, eu queria encontrar um cara desse na rua pra poder ter 5 minutos de porrada ia ser tão gostoso, 5 minutos de porrada com um filho da puta desse ia ser a coisa mais gostosa da minha vida porque na boa, quem falou que vocês iam lá na central e hoje, eu e o White, a gente vai contar pra vocês esse que pra mim é de longe o caso mais desonesto do mundo dos games uma empresa com bilhões na porra da conta literalmente exploitando, golpeando e destruindo um pequeno estúdio india só pra o que, White? ganância, ganhar em pequenos dólares ali e ter menos custos mas que bando de arrombados mesmo é cara, mas o que esperar né, dessa empresa que a gente já traz aqui na central há um bom tempo alguns casos, bem recentes inclusive né a empresa que a gente tava falando era a Take-Two e quem não lembra do caso aí que ela mandou investigadores pra casa daquele youtuber que tava tipo mostrando informações vazadas de uma live pública né, da Twitch do Borderlands 3 então a gente não se surpreende o que eles fazem ali pra conseguir sempre o que eles querem e esse caso aqui é bem triste porque foi um caso que eles manipularam muito bem ali a situação foram desonestos com um estúdio pequeno, um estúdio indie pra poder conseguir algo maior né e a gente vai contar pra vocês cara, é simplesmente revoltante eu tenho certeza que até o final desse vídeo vocês vão entender o porquê que eu fico tão puto com uma situação dessas olha, eu vou passar todas as informações pra vocês vocês vão ficar ciente de tudo mas olha, antes de mais nada eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever na central clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhuma novidade, beleza? a gente posta dois vídeos por dia um ao meio-dia e outras às sete da noite então clica no sininho pra não perder nada e galera, como o próprio Ed falou surpreendentemente a envolvida da vez não é a EA Games não é a Activision é ninguém menos que a Take-Two Interactive você que é gamer, você já ouviu falar da Take-Two? você só talvez não está se lembrando dela a Take-Two é uma publisher, né é uma publicadora é uma desenvolvedora e distribuidora de games que é dona de um pequeno estúdiozinho aí chamado Rockstar já ouviu falar da Rockstar, White? já ouviu falar da 2K Games? já ouviu falar da Private Vision? enfim, a Take-Two é tipo uma EA Games ela é dona de diversos estúdios e estúdios gigantescos então assim GTA Bioshock L.A. Noir NBA cara, todos esses jogos gigantes são tudo propriedade da Take-Two Interactive inclusive, é claro, o grande Borderlands que a gente teve bastante treta ano passado e cara, a treta da vez envolve a Take-Two e um pequeno estúdio indie olha só, um pequeno estúdio indie de Washington nos Estados Unidos chamado Star Theory Games um estúdio indie que tinha algumas dezenas de desenvolvedores e que foram facilmente golpeados os caras sofreram um golpe pra mim, não tem outra palavra é um golpe que esses caras levaram da própria empresa que estava ajudando eles então veja bem a Take-Two é dona de uma franquia de jogos chamado Kerbal Space Program você provavelmente já viu Kerbal Space Program que é aquele joguinho que você monta uma nave espacial que você monta a sua nave e aí você pode levar astronautas pro espaço como se fosse um simulador de espaço simulador de espaço barra construção de naves e é bem legal porque a galera faz gameplays faz Wall Truths dá pra fazer o jogo ficar bem realista e é um joguinho bem divertido, cara não dá pra negar que o jogo foi lançado em 2011 e até hoje tem gente pra caralho jogando o jogo é tão popular que a Take-Two liberou desenvolverem o Kerbal Space Program 2 pra fazer uma sequel pra esse sucesso desde 2011 e o estúdio responsável por esse seria a desenvolvedora de games Star Theory Games que já havia trabalhado em outros games no passado e veja só o que aconteceu nesse artigo aqui do Jason Schreier esse que é um jornalista gamer de verdade não é jornalistazinho que a gente já trouxe diversas histórias aqui na central como o Exposed do Enta como diversos casos de censura que rolaram no mundo dos games o Jason Schreier investiga a coisa pra caralho e ele trouxe essa história no website Bloomberg falando né a editora de jogos que cancela contrato com o desenvolvedor e tenta roubar a sua equipe inteira veja bem o artigo é dito que numa sexta-feira à noite em dezembro passado funcionários da Star Theory Games que é esse estúdio que a gente tava falando receberam uma mensagem de recrutamento em comum no LinkedIn que é aquele website justamente de proposta de emprego pareciam-lhes bizarro por duas razões primeiro veio um produtor executivo da editora que financiava o seu próximo videogame e segundo dizia que o jogo em andamento nos dois anos anteriores estava sendo retirado do estúdio galera o que aconteceu é que os caras receberam uma mensagem pro website que o jogo deles tava sendo removido o estúdio não estava mais trabalhando em Kirby Space Program 2 e os caras da Star Theory estavam trabalhando há dois anos no projeto então pensa se você tá há dois anos trabalhando aí você abre o seu Twitter e você recebe a mensagem ali da Take Two então a gente tirou o game de você pra anunciar o curso e vira aí é isso que aconteceu provavelmente até no fim do desenvolvimento dois anos já talvez pra próxima geração já iam lançar e aí eles tiraram mas tinha algo por trás disso é claro isso rolou em dezembro logo no final do ano e aí olha só um produtor executivo da Private Division essa que é uma editora da Take Two ela que é um pau-mandado do estúdio pau-mandado da Take Two mandou mensagem essa foi uma decisão incrivelmente difícil para nós mas tornou-se necessária quando sentimos que as circunstâncias dos negócios poderiam comprometer o desenvolvimento a execução e a integridade do jogo então eles falaram ó tamo tirando o jogo de vocês porque tá ruim cara não sei porquê mas as circunstâncias dos negócios estão ruins é gravem bastante essa informação tá eles falaram que as circunstâncias estavam difíceis porque depois isso vai fazer muito sentido lá na frente e aí o que acontece depois que ele falou que o jogo tá sendo retirado deles ele foi lá e soltou para este fim encorajamos que você se candidate a uma vaga conosco ou seja o cara foi lá e falou ó seu estúdio não tem mais o jogo mas eu convido você a se juntar o meu estúdio aqui pra mandar a Take Two e foi uma coisa meio estranha desconcertante os caras da Star Theory ficaram perplexos com isso e normalmente um anúncio desses de que o seu estúdio não tá mais trabalhando nesse jogo depois de dois anos seria o que? dado numa reunião seria um e-mail do líder da equipe mas não foi só uma mensagenzinha tipo no Twitter mesmo veja bem olha só que safadeza esse contrato que a Star Theory tinha com a Take Two era a única fonte de renda desse estúdio indie era a única maneira que os caras ganhavam dinheiro ou seja esse estúdio indie agora tava em problemas como que eles iam ganhar grana essa mensagem da LinkedIn dizia que a Take Two tava montando um novo estúdio pra continuar trabalhando no Kerbal Space Program 2 e olha só a Take Two tava contratando a equipe inteira da Star Theory se eles quisessem estamos oferecendo um pacote de remuneração que inclui bônus em dinheiro um excelente salário elegibilidade para bônus e outros benefícios ou seja a Take Two olha que safados os caras foram lá tiraram o jogo das mãos dos desenvolvedores e falaram o seguinte vocês não são mais donas do jogo estou criando um novo estúdio e se vocês quiserem vocês podem entrar no meu estúdio pra ser meu pau mandados olha só que safadeza e por resumindo eles falaram não então a gente tá com um problema aqui por causa dos negócios a gente vai cancelar o jogo tá mas por trás eles já estavam planejando fazer um estúdio interno colocar ali pra produzir o mesmo jogo que eles já estavam fazendo há dois anos e chamar todo mundo que tava no estúdio ou seja eles queriam basicamente só tomar conta 100% do estúdio e não terceirizar o bagulho é basicamente inclusive a gente até tava conversando que a Take Two nessa matéria até fala que eles tentaram já comprar o estúdio antes só que eles não quiseram se vender porque eles acham que eles sozinhos são melhores eles preferem trabalhar assim e o que acontece aí a Take Two pensou que talvez a solução seria ser desonesto e tentar tirar da mão deles o que eles tinham dado de grana pra poder fazer um jogo e colocar pra dentro do estúdio é muito tenso isso é muito sacanagem é isso pra mim que é a maior desonestidade a matéria diz os dois donos da Star Theory discutiram vender a empresa para Take Two mas eles ficaram insatisfeitos com os termos ou seja a Take Two ofereceu comprar o estúdio mas o estúdio virou e falou não eu não gosto desse sistema de contrato eu quero me manter um estúdio independente era o direito deles era o direito deles e aí o que a Take Two virou e falou beleza vocês não vão se vender para mim então eu vou tirar todos os contratos de vocês vocês estão agora sem jogo e se você quiser você pode trabalhar no meu novo estúdio que eu estou criando aqui que é ironicamente chamado de Intercept Games então a Take Two foi lá tirou o jogo da mão dos caras criou um novo estúdio chamado Intercept botou o Carbospace Program 2 na mão do Intercept e ele falou quem quiser que entre no estúdio senão morram de fome então olha que safadeza o maior engolindo o menor olha que safadeza a Take Two que é uma publisher gigantesca dona de GTA com um valor de mercado de 15 bilhões de dólares os caras tem 15 bilhões de dólares e em vez de comprar o estúdio eles resolvem tirar tudo que o estúdio tem e obrigar os desenvolvedores a um a um a saírem do emprego que eles tinham e entrar no novo emprego deles que eles criaram agora vai saber quanto que eles vão ganhar que nojo se eles queriam tanto esse estúdio se eles tinham tipo uma mão de obra muito qualificada se eles tinham tipo sei lá alguma tecnologia que a Take Two queria muito pô qual que é a dificuldade de sentar numa reunião e resolver os termos que o estúdio não queria pra vender porque tipo pelo que eu vi eles analisaram a situação se fosse benéfico pra eles eles aceitariam por exemplo a Ninja Theory se vendeu aí pra Microsoft e mano a Ninja Theory já fez os jogos incríveis e eles se venderam por causa dos termos que a Microsoft impôs falou vou dar liberdade criativa vou fazer tal coisa vou fazer tal coisa eles aceitaram então talvez se a Take Two tivesse mudado os termos conversado eles conseguiriam ter comprado o estúdio não precisava disso mas não eles preferiam fazer do jeito deles do jeito difícil mas aí que tá a questão por que a Take Two não investiu mais pra comprar esse estúdio porque se eles tivessem que investir mais eles teriam que gastar mais dinheiro e dá pra ver que os termos de contrato não eram bons pra esse estúdio chamado Star Theory essa Star Theory queria ter o que? liberdade criativa liberdade pra trabalhar como quiser a Star Theory não é nada diferente por exemplo da CD Projekt Red é um estúdio independente eles fazem o que eles quiserem a partir do momento que eles se vendem pra Take Two eles são pau-mandado da Take Two e eles tem que fazer o que a Take Two mandar é tipo você ser um estúdio indie você cria uma franquia legal chamada sei lá Battleland tá ligado? tipo Battlefield e porra Battleland tá vendendo demais eu fiz um acordo com a EA EA tá distribuindo meu jogo tô ganhando muita grana e aí agora a EA quer o que? a EA quer comprar meu estúdio só que ao comprar meu estúdio eu vou virar pra mandar da EA você quer ser pau-mandado da EA eu não quero ser pau-mandado da EA então assim a mesma coisa foi esses caras esses caras não queriam ser pau-mandado da Take Two porque depois a Take Two pode chegar e falar assim ah vocês tão produzindo tal jogo aí né então o dinheiro é meu e vocês tão demorando muito lança sim mesmo quebrado cagado mesmo com o estúdio não querendo fazer isso os desenvolvedores não concordando eles vão ter que fazer então é complicado mesmo você tira toda a liberdade toda a criatividade de um estúdio a partir do momento que você compra ele e obriga ele a fazer o que você quer e esses caras não queriam fazer isso a Star Theory não queria fazer isso então a Take Two fez essa jogada suja nojenta tirou o único jogo que eles tinham da mão fecharam basicamente todas as portas e falaram se quiser vem trabalhar no meu novo estúdio cara que bando de safados e olha que muitos desenvolvedores ainda tentaram ficar na Star Theory eles tentaram ficar lá mesmo sem jogo mesmo sem contrato apenas com os desenvolvedores que eles tinham e com a grana que eles tinham juntado o que que eles fizeram White eles falaram vamos criar então um brainstorm vamos fazer um pitching vamos criar um jogo indie foda e vamos mostrar esse jogo aonde White na GDC a Game Developers Conference que é aquela conferência de desenvolvedores de games que rola todo ano mas o que que aconteceu senhoras e senhores cancelado rolou a porra da pandemia então a pandemia foi lá cancelou o evento deu uma puta crise econômica no mundo inteiro e o que que aconteceu tiveram que fechar a Star Theory Games ou seja um bano de desenvolvedores indies que simplesmente queriam ter a liberdade queriam ter a criatividade pra continuar produzindo seus jogos foram literalmente destruídos simplesmente porque eles não quiseram aceitar os termos de contrato da Take-Two a Take-Two dona do GTA 15 bilhão de valor de mercado é a companhia que não pode simplesmente comprar um estúdio indie ela tem que destruir o estúdio indie e roubar todos os seus desenvolvedores pra aí sim mandar neles por completo cara se isso não é desonesto nojento e podre eu não sei o que é pra mim tá no mesmo nível da EA se não pior na boa eu não chamo de golpe porque legalmente eles podem fazer mas na moral quem que vai perdoar uma coisa dessas quem que vai olhar pra Take-Two e falar assim nossa que empresa boazinha você olha pra Take-Two agora pra EA elas são as piores mas as piores do mundo dos games não dá pra defender foi uma atitude extremamente horrível que eles fizeram aqui e a gente vai lembrar disso por muito tempo pode deixar cara é realmente nojento uma situação dessas eu fico pasmo em ver o quão baixo essas companhias do mundo dos games podem se rebaixar e de novo tudo por dinheiro tudo por controle eles poderiam ter comprado o estúdio mas eles preferiram fechar todos os contratos deixar o estúdio morrer em plena crise econômica mundial simplesmente pra criar o próprio estúdio e ter controle total pra não ter que pagar milhões porque pode ter certeza se eles comprassem Star Theory eles teriam que pagar alguns milhões pra adquirir o estúdio mas pra que pagar milhões? vamos foder eles vamos cortar todos os contratos deles eles que morram e eles que vinham pedir pinico pra gente depois cara que nojo não tem um pingo de moral não tem um pingo de decência pra mim isso daqui é um exemplo de exatamente como não se deve trabalhar nos games como não se deve administrar os seus estúdios e como não se deve tratar seus desenvolvedores na boa eu espero que todos os desenvolvedores da Star Theory tenham né sorte em encontrar outros trampos agora consigam desenvolver outras coisas muitos dos desenvolvedores da antiga Star Theory agora fechada né agora falida já estão trabalhando nesse novo estúdio da Take Two então no final a Take Two ainda deu de gostosona ainda conseguiu o que queria tá ligado? e é justamente por causa disso que está rolando que a gente tem que passar isso pra vocês pra vocês ficarem cientes dos absurdos da desonestidade sem limite da falta de caráter que diversas corporações estão fazendo com seus próprios desenvolvedores eu te pergunto Art se eles fazem isso com os desenvolvedores com os caras que criam o ganha-pão deles imagina o que eles não fazem com a gente a gente tem que reclamar cara tem que se revoltar porque na boa isso daqui é inaceitável é inaceitável pra gente é só comprar o joguinho lá e pra eles a gente tá tá aceitando tudo né mas assim aqui no Brasil eu não vi ninguém falando disso é o primeiro canal que vai falar disso eu acho aqui no Brasil e se você vê esse vídeo e tem um canal faça também cara a galera precisa saber do que acontece com a Take Two com essas empresas não dá pra ficar passando pano e ficar aceitando qualquer coisa não é simplesmente revoltante cada vez mais a gente vê né exemplos nojentos dessas corporações e como você falou né todo mundo só o que só passa pano tá tudo lindo tá tudo bonito gráficos bonitos né o jogo tá legal sendo que na verdade galera não tá nada legal por trás essas companhias não prestam e não merecem um puto do seu bolso na boa é triste ver o final que esses desenvolvedores tiveram simplesmente porque não quiseram se vender né pra uma empresa nojenta como a EA pra uma empresa nojenta como a Take Two mas infelizmente é o que tá acontecendo e na boa eu espero que eles consigam encontrar né um futuro mais próspero do que os desenvolvedores que agora estão trabalhando a palma andada pra Take Two de qualquer maneira galera agora que vocês estão sentindo esse caso revoltante esse caso desonesto que tá rolando no mundo dos games eu pergunto pra vocês o que vocês me dizem da história triste desses desenvolvedores o que vocês me dizem desse pequeno estúdio indie que foi literalmente massacrado né foi fechado simplesmente porque a Take Two não queria gastar uma graninha a mais pra poder dar né os devidos valores e direitos pra desenvolvedores que estavam trabalhando há dois anos em um game deixa a sua opinião nos comentários e bora debater beleza não se esqueçam também de se inscrever clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade enfim quem falou com vocês foi o Lionel White obrigado pela sua atenção espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha até mais valeu